O Minha, depois de ter terminado todo esse plantio, o rapaz que deu um pequeno trabalhinho, a gente já guardou o novo tratorzão que, galera, pelo jeito o Stelio vai ficar com o bruto mesmo aqui na fazenda, certo Stelio? Mano, até agora se nada mudar, eu vou ficar com ele sim, eu gostei muito do trator, cara, você tá doido? Então, beleza. Mano, você lembra aquele dia que eu falei pra você que eu ia lá na cidade, bater um papo com o cara lá? Sim, pô, lembro sim, você tá doidão aí pra pegar um trator novo também. Sim, inclusive eu fui lá pra conversar com ele hoje, ele me mandou uma mensagem aqui no meu celular, homem, que é pra mim tá indo lá buscar o bruto hoje, pra gente estar testando, ele deixou a gente ficar com ele mais ou menos uns dois dias pra teste, pra gente ver como é que a gente vai se sair com ele, pra ver se a gente vai querer comprar ele, porque, mano, o bicho é muito bruto, velho, e tá pra um precinho muito bacana que ele tá pedindo, viu? Caraca, mano, que bacana, então bora botar nesse canhão, então já bora buscar ele de uma vez pra nós ver como é que vai ser? Bora, bora, mano. Então, galerinha, que tá chegando aí agora, bem-vindo a mais um episódio do Recanto Mineiro, e, rapaziada, deixa o likezão aí pra nós, porque é daquele jeito, né, mano? Vai comigo aí, mano? É o Shift Z, homem. Aí, ó. Vambora então, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue tá saindo aqui, homem. Você está ligado aqui na exibração pra essas coisas, né? Nós não, fale por você. Então, por isso mesmo. Aí, ó. Tá doido? Mas tem que admitir o que é, né, mano? Não adianta fingir o que não ser, né? Pô, louco, desse jeito não tem jeito, mas é isso aí, rapaziadinha. Hoje eu acho que vai ser um episódio especial de bom, e vamos ver qual que vai ser o trator que o Renanzinho resolva pegar, velho. Eu sei que é coisa bruta, hein? Rapaz, põe a brutalidade nisso aí, homem. E uma coisa eu falo pra vocês. Pois. Já só, põe alguma coisa no ouvido aí que eu vou logo falando que o bicho tá no diretão, hein? Caraca, Renan. Tá doido? O Renanzinho sempre invocado com os trator no diretão. Eu também acho bastante bacana, tá, Renan? Só aquele trator da massa daqui, eu acho que ele tá um pouco exageradinho, mano. Também acho, mano, que lá nem com abafada de orelha... Rapaz, a gente não consegue ficar lá dentro, homem. Não tem como, sem condições. É, meio complicado. Mas, cara, tô curioso pra saber qual que vai ser esse trator aí, hein, mano? Você tá doido? Vambora, vambora então, rapaziada. E, manos, outra coisinha também, Steli. Como você vai ficar com aquele trator lá? Você já tem mais ou menos em mente o que você vai fazer? Uma plantadeira pra ele? Mano, eu já sei sim qual plantadeira eu vou pegar. Só que, porém, eu não vou falar agora, né, mano? Eu vou deixar a rapaziadinha curiosa. Então, não perde os próximos episódios não, rapaziada. Que vai ter plantadeira nova. Sim. Inclusive, rapaz. A gente vai estar utilizando esse trator, homem. Sabe pra quê? Eu acho que você vai poder utilizar o seu também. Pra fazer aquele teste de força, lembra? Cara, não lembro qual teste que é não, mano. Cara, a gente tá meio que em mente. Lembra que a gente tá conversando aquele projeto que eu não vou falar aqui. Porque a galerinha vai ter que acompanhar os episódios pra saber. Ah, tá. Eu acho que eu tô ligado, mano. Se for pra fazer um serviço aí que vai, tipo assim, gastar o bichão, eu acho que eu sei qual que é. Então, é isso aí mesmo, rapaz. Então, você já tá curioso aí, rapaziada? Acompanha toda a série aí que tá ficando muito bacana. Inclusive, a nossa série do Recanto Mineiro, rapaz. Passou mais de 200 episódios, rapaziada. Eu acho que aqui no meu canal, no caso, é a maior série que teve até hoje, galera. Passou de 200 episódios e não para por aqui ainda não, hein? Mano, pra ser bem sincero com você, Renan, eu acho que dificilmente algum canal fez uma série com mais episódios aí, tá ligado? Pelo menos de farm que eu conheço. Eu não conheço nenhum, velho. É, pois é, mano. Esses pedibreques é complicado, viu? Bem complicado. E, rapaziada, uma coisa muito da hora também que eu tô muito curioso pra fazer é quando o Renan pegar o trator dele e colocar no cabo de guerra, Renan. O que você acha? Mano, depois que ele tiver tudo bonitinho, daquele jeitão, eu vou falar uma coisa pra você, homem. Esse trator que tá vindo aí, rapaz, o bicho, quando mete um chip daquele brabo nele, homem, o bicho canta mais ainda. É, só que eu tô ligado que o fendezão também é imponente, né, rapaziada? Então, acho que vai ser um desafio tanto aí pros trator. E, cara, eu quero, velho. Eu quero ver como é que vai ser isso aí, mano. Só que, Renan, você tem que ter na cabeça que se você pegar o teu trator simples por enquanto, o meu também tá simples, pô. Não tá com motor forte, não. Sim, o meu tá simplesão também, mano. A gente testa ele com esses motores e depois testa ele com os motores mais fortes, tá ligado? Sim, sim. É, mas você tá ligado que tem aquele pequeno bug lá, né, mano? A gente tem que arrumar um negócio que seja igual pros dois, né? É, depois a gente vê como é que vai ser, rapaziadinha. Acho que vai ser bacana, mano. Se vocês quiserem ver o cabo de guerra entre o trator meu e o trator do Renan, vocês comentem aí que vai ter sim, beleza? Eu tô curioso pra fazer isso. Queria até fazer com aqueles trator da massa, Renan. Do massa e o Valtra, tá ligado? Apesar que não ia ter graça, velho. Sei lá. É, os dois eu acho que mais ou menos dão um pauzinho bom, hein? O trator que eu acho que seria bacana é o T7 e o massa, hein, mano? T7 da Carol. Você acha? Por que o T mais bruto, você acha? O T7, mano, ele marca um pouquinho mais de cavalaria que o massa, hein, tá ligado? Bem pouquinho, mas ele marca. Tem que ver como é que é. É, porque... Não, mas vamos concordar. Aquele T7 teu também, ele tá marcando uma coisa, mas parece que ele tá com motor de outro, né? Porque não é possível. É, na verdade, o T7 não é meu, mas não. O T7 é da Carol. Inclusive, a Carol podia estar pra ajudar nós, né? A Carol, será que ela topa participar de um cabo de guerra, mano? Acho que vai ser legal. É, a gente vai ter que convidar ela. Inclusive, a galerinha vai lá no canal dela e comenta a hashtag Carol participou do cabo de guerra. Sabe o que eu lembro de cabo de guerra, né? No vídeo, ah? No vídeo do Fabinho, do sei lá, quando vocês faziam cabo de guerra, com o Paulinho ali, ele trapaceava. Você lembra que o voto dele tava puxando vocês tudo? Sim, sim, mano. Ô, Estelle, dá uma olhadinha no seu direito aí, homem. Olhadinha no quê? Ah, não, tô vendo, homem. Trator bastante top, velho. Rapaziadinho, acho que vai gostar, hein? Faz tempo que ele estava pedindo, ó. Ah, eu lembro que eu falei, galera, que a gente ia ter uma briga aqui entre duas pessoas, dependendo dos tratorios que eu pegasse. Eu tava em mente de pegar um T8, então, Estelle. Eu não ia mentir pra você, mano, nem um Roland. Mas também eu tava em mente de pegar o 8R, galera, que ele tá muito lindo, mano. Inclusive, o 8R, que depois de tudo prontinho, mano, ele vai ficar naquele BRzão, tá ligado? E uma coisa... É, nada de... Ah. Sobe no bicho aí, dá uma partida aí. Só pra você sentir o ronco. Antes disso, eu ia completar, tipo assim, eu acho que nada te impede de testar os dois tratores também, né, mano? Pode testar e resolver qual que você gostar mais. Mas deixa eu montar aqui. Tá doido, hein, bicho? Faz barulho, hein, Renan? Gostei. Mano, vamos fazer o seguinte. Já que eu ponhei o frente aquela vez... Vai, vou dar a rosonra pra você. Vai, mete o bicho aí em cima. Eu acho que esse aqui dá pra colocar de frente, viu, Renan? O peso dele é bem alto, tá vendo? Aham, então põe aí. Vou tentar. Se você quiser pegar aí, ó, na hora que bater, você me avisa, beleza? Não, tu te cai, mano. Isso aí custou ruim. Olha aí. Olha aí, você vai bater primeiro. Se você bater, eu paro e vou direto. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Não bate não, tranquilo, mano. Tranquilo. Mas top. Pô, esse trator aqui, será que é aquele trator que tem suspensão? Eu acho que não tem, né? Não, esse daí, no caso, seria o da Carol, né? A gente não pegou o da Carol por causa daquele motivo lá do IC Control, lembra? Felizmente, mano. Mas bacana, velho. Deixa eu colocar ele lá de trás aqui, ó. Que eu acho que ele vai ficar melhor por isso. Não, não vai, não. Tem que ser da frente mesmo. Galera, por enquanto, ele tá bem surpresinho, tá? A gente não pegou flipagem. Pode ver aqui, ó. Que ele tem a opção de pôr a roda dele com peso, tá? Vocês já devem estar ligados que ali, Felipe, as quatro rodas, mano, isso daqui chipado com os quatro pneus flipados, mano, fica um trator muito bruto, rapaziada. Cara, eu acho que vai ser bastante bacana, viu, Renan? Pelo menos eu espero. Mas aí, mano, tipo assim, esse trator aí, o que eu queria perguntar pra você, ele é um trator novo e não um trator usado, Renan? Como é que é? Cara, o cara, tipo assim, pegou um trator, que é isso aqui, né? Ele comprou, há pouco tempo na fazenda, ele trabalhou um mês com esse trator, um mês. Aí o que aconteceu? Renan, é praticamente um semi-novo, né, mano? Sim, sim. Novo, novo, né? Só com forma de oportunidade, né? Sim. Aí o cara pegou e comprou um outro trator. Tator, trator, tá? Tator? Tator, sim. Comprou um trator. Ele comprou outro trator, galera. Ele pegou um NH-T8. Entendeu? Caraca. Ele pegou e vendeu isso aqui. Na verdade, ele tá querendo vender pra gente. E pegou um T8. Porque esse trator aqui... Ele trocou um John Deere por um T8? Sim. Deixa eu te explicar, homem. Deixa eu te explicar. É que aconteceu o seguinte. Deu uma chuva muito forte, acabou meio que dando uma quebrada no dono, entendeu? Aí ele ficou meio endividado, ele teve que diminuir o trator. Porque esse daqui ele não tá aguentando meio que manter, tá ligado? Ô, louco, que bacana. Mas, Ana, vamos encomendar uma coisa nós dois, mano? Vamos ver quem que é os caras raízes que assistiu esse vídeo até aqui, né? Praticamente até o final. Que vai deixar a hashtag 8R. Eu acho que vai ser legal, velho. Aí sim, galera. Então deixa aí nos comentários a hashtag 8R. Vai lá no trator lá pra você curtir um pouco. Então vamos embora, então, mano. Vamos embora. Vamos aqui de carona, então. A gente aproveita e dá uma olhadinha por dentro, rapazada. É muito... Então, mas o que a botina do botina tá fazendo aqui, homem? Ô, louco, mano. O cara deu até uma botina de brinde pra você. Aí é bacana demais, cara. Vou comprar os trator desse cara tudo. Sim, ó. Renan, será que esse cara, como ele deu uma falidinha que você falou, será que ele não deixa testar o T8 dele também, não? Cara, a gente tem que dar uma conversadinha, mas eu acho que não, hein, mano? Porque ele, tipo, ele pegou o T8 mesmo pra trabalho dele, tá ligado? Ele comprou literalmente. Caraca, mano, mas é bacana, velho. Quem sabe ele não acha outro por aí. Mas, cara, eu vou-se embora pra fazenda aqui, então, Renan. Você vê se você toma cuidado aí. Porque ultimamente esse extrator, quando você dá uma pisadinha no freio, ele meio que vai pra frente, tá ligado? Então fica ligeiro aí. Não, ó, outra coisinha, galera. Tem uma caixa de... Eita, rapaz. Viu uma coisinha desse trator aqui, homem? Que se o meu primo ver, ele não vai... Ele vai amar andar dentro desse trator aqui, homem. Não vou nem olhar pro lado aqui, deixa quieto. Eu imagino o que que é, mano. Ó, galera, quem lembra disso aqui, rapaziada? Só de ver isso aqui, a galera já lembra, né? É, mano, tá doido. O negócio aí é top, velho. Trator brutalidade. E, rapaziada, esse trator aí, se eu não tiver muito doidão da cabeça, pode que eu tenha doidão, né? Porque o homem não lembra muito bem. Mas eu acho que esse trator, ele passa de 500 cavalos, mano. Chega até 550 se eu não estiver louco. Não, eu acho que o máximo que ele chega é 520, eu acho, hein, homem? Mano, eu sei que ele chega a mais de 500, rapaziada. Isso aí, vocês podem ter certeza. Então, se tiver uma briga dele com o Fendizão, vai ser uma briga forte, que o Fendizão também passa de 500 cavalos. Eita, rapaz, vai ser briga de gente grande, então, rapaz. Não vou nem me meter no meio, né? Mano, a única diferença que eu falo que pode ter alguma coisa, eu não sei, Renan, mas eu acho que esse trator teu, ele dá um pouquinho mais de cavalaria que o Fendizão, tá ligado? Chipado. Só que o Fendizão, ele é um trator mais garrudo, maior, tá ligado? Ele pega mais garra. Eu acho que é uma briga boa. Sim. Ah, é, mano, a gente tem que testar e ver na prática, né? Não é nem identificar a opinião aqui, tá ligado, de cada um. Não, as fichas técnicas, mano, as fichas técnicas estão bem parecidas, tá ligado? Sim. Você pode ver que vai ser uma briga boa, só de pensar no que eles têm. Ô, homem, cuidado, eu passo muito perto das árvores não, homem, esqueceu? Ah, não, isso aí é pra descontar aquele trator lá que você rebentou com a cabine do meu trator, você não lembra? Mano, você tem noção, quanto que custa um trator desse aqui, homem? Você tá falando isso? Pô, verdade. Quanto será que ele custa que a gente vai ter que pagar nele? Você não falou pra nós. Cara, ele passa de uns 300 mil a 400 mil aí. Pô, que bacana. Mas aí, Renan, quantos cavadari que ele vem desse jeito aí, mano? Por enquanto? Rapaz, você tem que dar uma olhada na ficha técnica, que eu não me lembro mais não, mano. Olhando aí, cara, eu já vi que o bicho tá preparado pra filipar, tá ligado? Vi que ele já tá com os negócios aí, ó. Sim, sim, só meter a filipagem ali e nice, tá ligado? Pô, vai ser bacana, hein? Baita trator, eu gostei bastante, viu, Renan? Inclusive, Renan, esse trator aí é um trator que eu tava na mente pra poder testar junto com o outro lá, tá ligado? Só que o outro já ganhou meu coração, né, cara? Ah, eu vou falar pro você, viu, homem, que ele trator muito gostou de andar dentro dele, viu? Ah, querendo ou não, tamo, tipo assim, tamo bem servido de trator se a gente conseguir comprar ele, na verdade, né, os dois aí. Sim, sim, sim. Vamos ver como é que vai ser. Mano, eu sei de uma coisa, assim que eu pegar esse trator seu, eu vou pegar aquele, mano, rapaz, eu já vou direto, sabe, fazer o QB, até que ele o Felipe já traz, porque não pode faltar. É, mano, fica bacana. Eu ia descontar no serviço, sabe? Só que aí eu pensei, não, depois sai o dinheiro do meu bolso também, então vamos deixar quieto. É, e nós tamo falando aqui de quase meio milhão, tá, homem, então tu tem a carne e o coração aí. É, né, seria justo descontar em você, né, mas como eu sou, eu não sou um cara vingativo não, mano, vou ficar de boa. Porque eu sei, eu acho que apesar de tudo, foi só barbeiragem, não foi pra querer. Não, e outra coisa também, eu não tive visão, homem, eu tava na câmera de dentro, eu não vi nada, entendeu? É, mas a gente tem que imaginar, pô, você vê um gai no meio da estrada. Mas é igual eu falei, mano, eu acho que não foi pra querer, não, pelo menos eu espero, né? Não, galera, não foi pra querer, não, tá? Pô, louco, mano, essa voz aí tá meio complicado. Mas aí, Renan, como a gente não vai usar o Scania mais, eu já vou colocar ela debaixo do barracão, tá ligado? Que eu acho que não vai ter problema de a gente descarregar ele aqui, não, mano. Não, beleza, então, mano, tranquilo. Por enquanto ele vai ficar aqui, né? Enquanto a gente não for utilizar ele, ele vai ficar aqui, ó, de relíquia aqui em cima, tá ligado? É isso aí, bacana demais. Aí, gostei bastante do trator, mano. Primeiras impressões é assim, olhando ele, ele é um trator bastante bacana. Agora, vamos ver o bicho no serviço. É, e rapaz, que serviço que vai ter, homem? Rapazada, aguarde, porque esse bichão aqui, o outro Fenty lá, que o Staley pegou, rapazada, a gente vai arrancar o casco do menino sem dó. Tá doido? Vai trincar o, como é que chama, o chassi dele no meio aqui, né? Se não me engano, o trator da John Deere. Eu acho que ele é feito em cima de chassi, mano, não é? Não sei como é que funciona. Não é, não? Bacana, velho. Eu acho que não. Não sei. Sei lá. Tem alguns trator que eu sei que é. Então é isso aí, galera. Muito obrigada. Não esqueça daquele likezão pra nós, porque, rapaziada, vocês estão esquecendo de deixar o like aí pra nós, seus bandos de Jaguara. Então, deixa o dedo no like aí pra nós. Aquele compartilhamento também. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui! Fui! E aí